Olá, alunos! Continuando o nosso estudo aqui de estatística dentro desse capítulo de correlação e regressão linear, vamos a mais um exercício, lembrando que todos os exercícios estão aí no nosso curso, no site www.cursosdematematica.com.br Lá eu peço para que você tenha todo esse curso completo, que vem tudo digitadinho, com as videoaulas todas no lugar certo e tal, apenas uma singela, simples, contribuição, valor bem irrisório, para ajudar o professor a pagar as videoaulas, o nosso tempo, porque o mundo não está fácil não, então dá um apoio ao professor aí também. Uma pesquisa foi feita entre determinada população para verificar se existe relação entre peso e altura. Veja o quadro abaixo os valores de uma amostra de 10 pessoas, complete a tabela. Bom, vamos começar somando aqui. 50, mais 55, mais 59, 67, 60, 68, 80, 90, 79, 80, 688. 158, 145, mais 155, mais 160, mais 163, 166, mais 172, 77, mais 182, 184, 91, 1695. Perfeito. Agora vamos multiplicar. Perfeito. Dá um trabalhinho para encher a tabela, mas a gente chega lá. Então vamos lá. 50 vezes 145, 7250. Beleza. 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 55 vezes 155, 8.525. 59 vezes 160, 9.440. 67. 67 vezes 163, igual 10921. 60 vezes 166, 9.960. 68. 68 vezes 172, 11696, 80 vezes 177, 14.160, 90 vezes 182. 163, 163, 163, 79 vezes 184, 14536, 80 vezes 191, 15280. Beleza. Agora vamos somar aqui. 7.250, mais 8.525, 9.440, 10921, 99, 60, 11696, 14.160, 16380, 14.536, 153, 280. 118.148. 118.148. 118.148. Vou ter que somar de novo. Deixa eu conferir as respostas aqui. O que eu tinha feito ali antes está diferente. 118.148. 118.148. 118.148. 118.148. 118.148. 118.148. 117.185. 118.184.155. 118.137.148.455. 9.440 10.921 9.960 11.696 14.660 16.380 14.536 15.220 está certinho então 118 148 então lá que está errado 148 agora vamos fazer o x ao quadrado aqui é 2.500 aqui é 3.600 aqui é 6.400 8.100 6.400 vamos ver isso aqui 55 ao quadrado 30.25 59 ao quadrado 34.81 67 ao quadrado 44.89 68 ao quadrado 46.24 79 ao quadrado 62.41 somando vamos ver 2.500 mais 3.025 3.481 4.489 mais 3.600 4.624 6.400 8.100 6.241 6.400 48.860 bateu ali com a resposta 145 ao quadrado 21.025 155 155 24.025 24.025 160 ao quadrado 25 600 163 ao quadrado 26 569 166 ao quadrado 27 5.5 6. 172 ao quadrado 29 5.524 177 ao quadrado 31 329 182 ao quadrado 33 124 184 ao quadrado 33 8.526 192 ao quadrado 36 481 vamos somar 21 0.25 mais 24 0.25 mais 25 600 mais 26 569 mais 27 556 mais 29 584 mais 31 329 mais 33 7.24 mais 33 856 mais 36 481 289 149 19 19 19 20 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 24 26 27 28 29 28 29 29 29 30 40 30 30 30 30 30 30 pessoas, então N é 10, 10 vezes 118, 148, menos 688, vezes 1695, sobre a raiz de 10, que multiplica, 48860, menos 688 ao quadrado, vezes 10, que multiplica, 289, 149, menos 1695 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, beleza, deixa isso aqui do ladinho aqui um pouco, vou fazer essa conta aqui agora, então vai ser 118, 148, vezes 10, menos 688, vezes 1695, fechou, deu 15320, sobre a raiz quadrada, fazer esse e esse, 48860, vezes 10, menos 688 ao quadrado, 15256, vezes 289, 149, vezes 10, menos 1695 ao quadrado, 18465, e agora vai dar 15320, dividido por esse número, vezes 15256, igual, raiz igual, 16783,98, e aí vai ser, só dividir um pelo outro, 15320, dividido por 16783,98, 0,16771, que legal, então tá certinho, 0,91, achei que tava errado, né, Tá tudo certinho, tá? Beleza aí, ó. Então tá aí. Agora, de cá, esse aqui eu já fiz de baixo, determina a equação da reta ajustada. Aí o A é N somatório de XY menos somatório de X vezes somatório de Y sobre N somatório do X ao quadrado menos somatório do X ao quadrado. Tudo vai ser igual àquela primeira parte lá em cima, ó. Pode até copiar aqui, ó. Não tá difícil, muita coisa em cima da mesa. Dá pra ver aí? Beleza. Então vai ser 10 vezes 118, 148 menos 688 vezes 1695 sobre, só essa parte de dentro aqui, ó. 10 vezes 4.8, 860 menos 688 ao quadrado. Eu sei que de cima deu 15320 e de baixo deu 15256. 6. Beleza. Aí, agora tem que dividir. 15320 dividido por 15 é 256. 1. É quase 1 mesmo. 1 vai dar com mais casa a diferença. Então vamos pôr aí. Aproximadamente o A vai ser aproximadamente 1. 1,00 aí. Décimo centésimo só lá nos milésimos que poderá dar diferença. Então deixa aproximado a 1. Pra achar o B o B é igual a média de Y menos o A vezes a média de X. Então vamos achar aqui a média de Y. Que é o somatório de Y 1.695 sobre o N que é 10 169,5 A média de X é o somatório do X dividido por 10 vai dar aí 68,8 Então o B vai ser Deixa eu só olhar aqui Deu positivo? Deu positivo, né? Tranquilo. Isso. Beleza. Então aqui vai ser 169,5 Subindo aqui Menos 68,8 Ali, ó Tô olhando ali na postilha colocou 4 aqui, ó Então vou fazer aqui, ó vezes 1,004 que seria o A Então vai ser 169,5 Menos 68,8 vezes 1,004 100,42 Pra ficar igual da postilha E aí a reta de ajustamento é Y é igual a 1,004X mais 100,42 Tá aí Prontinho o exercício Tá bom? Tá aí O coeficiente de correlação A equação da reta de ajustamento E a tabela preenchida É assim que a gente faz Beleza? Continue com a gente sempre aí Obrigado, pessoal Curte aí o vídeo, hein? Tchau